Vamos agora retornar à pauta ambiental. O atual presidente do partido tucano, Marconi Perillo, que é o PSDB, e aí a pauta ambiental, admitiu indiretamente que o partido chegou ao fundo do poço. O que é positivo, porque abaixo do fundo do poço não dá pra você ficar. Em publicação nas redes sociais, Perillo reafirmou ainda a posição da sigla, abre aspas, Na política, o fundo do poço tem mola, e é verdade. Estamos nos reagrupando para definir claramente nossa posição como partido de centro, moderado e democrático. Nosso compromisso é com o equilíbrio e a representação efetiva dos eleitores, fazendo oposição construtiva ao governo federal. Perillo assumiu a legenda no dia 30 de novembro, com o desafio de superar rachas no partido, através do posicionamento mais firme da sigla. Renato Batista, num país que está polarizado entre direita e esquerda, O discurso moderado tende a arrancar as molas do fundo do poço e deixar o partido ainda lá? Ou você acha que o problema do PSTB foi ter sufocado as novas lideranças e praticamente se conformado com uma aristocracia política, com penas poupudas que não deixavam tucanos com plumagem menos densa subir? Será que o partido hoje paga o preço do egoísmo de alguns líderes que não seguiram o exemplo de André Franco Montoro, Mário Covas e Fernando Henrique Cardoso? Olha, provavelmente, além disso, o que faltou ao PSDB, e basta perguntar isso para as pessoas, que a resposta vai ser a mesma. O PSDB se tornou um partido que ficou em cima do muro nas principais questões. Isso vem desde antes do impeachment da Dilma Rousseff, quando o PSDB demorou a se posicionar, à época, sobre o impeachment da Dilma. E eu vejo agora o Marconi Perillo tentando posicionar o PSDB como posição construtiva. Eu não entendo qual é a diferença da oposição construtiva para uma base construtiva, que no final das contas sempre fica flutuando nisso daí. Nos últimos anos, no último governo, que era um governo de direito, o PSDB estava ali meio que na base do governo. E agora está fazendo da mesma maneira. Não se mostrou e não se posicionou como se pretende. Não, que agora nós seremos um partido de centro. Quais são as posições que o PSDB vai defender? O PSDB vai defender as privatizações de maneira convicta ou vai ficar renegando como muitos que eram do PSDB faziam, de renegar as privatizações que foram feitas no governo da FHC? O PSDB vai tomar... Quais serão as medidas que o PSDB vai defender para a segurança pública? Serão medidas daquelas mais ostensivas com relação à polícia, de punição, ou serão aquelas medidas de garantir mais prerrogativas àqueles que estão sendo julgados? Qual que vai ser a linha? Isso não está muito claro. Quando o Marconi diz, olha, nós seremos de centro, me parece que ele quer ficar ali podendo flutuar entre várias dessas questões. A depender da questão, eles vão se organizar e vão ver, conforme o vento, qual a medida que eles vão tomar e como se posicionar. Cristiano Villela, vamos fazer aqui um rápido resgate histórico, né? O Mário Covas assumiu o governo do Estado de São Paulo, com o Estado de São Paulo literalmente quebrado, né? Com uma série de denúncias de corrupção que existiam, que estavam sendo apuradas, estão nos jornais, fato público notório. O Mário Covas morre em 2000, e a mancheque de jornais era Morre Mário Covas, o homem que resgatou o Estado de São Paulo, reergueu o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo termina, ao final do governo João Dória, com um superávit de 50 bilhões de reais. O Estado mais saneado, equilibrado, fez várias privatizações. No governo Fernando Henrique Cardoso, antes da privatização das empresas de telecomunicação, você ficava quatro dias ao relento para pegar uma linha telefônica. Aquilo tinha virado uma exploração enorme, um comércio em cima disso. Foram criadas as agências reguladoras, a lei de responsabilidade fiscal, o plano real, que começou no governo Itamar, mas foi implementado em dois mandatos, Fernando Henrique Cardoso. Mas, de repente, o PSDB começa a brigar dentro de si. Eu lembro que o então presidente Lula estava extremamente desgastado com o escândalo do Mensalão, da CPI e dos bingos. E, para definir quem ia ser o candidato a presidente, o Geraldo Alckmin e José Serra ficaram brigando até o Lula crescer e se recuperar nas pesquisas. É a desunião do partido? É a falta de renovação? Ou a falta de personalidade para se assumir e defender as suas bandeiras, como o Renato Batista disse? Tinha candidato que tinha vergonha de falar o nome do Fernando Henrique Cardoso ao final do segundo mandato? O que você acha que levou o partido, que, no entender de muitos, reuniu os nomes mais preparados, em termos técnicos, da política brasileira, a essa situação caótica em que hoje se encontra? Olha, Capês, eu vejo que é um pouco disso tudo que você colocou. Veja que é interessante que o PSDB é um partido que nasceu dentro de um discurso de modernidade, uma ruptura à vida no PMDB em 88, liderada por esses nomes que você colocou, Mário Covas, Franco Montoro e outros grandes nomes. Ele se destacou, especialmente naquele período histórico, até a primeira década do ano 2000, realmente com uma forma de gestão bastante inovadora. Quando se fala de Fernando Henrique, a gente lembra de Plano Real, a gente lembra das privatizações. No governo de São Paulo, por exemplo, a gente tem uma série de medidas que sanearam o Estado de São Paulo e a gente tem exemplos como esse em diversos cantos do Brasil. O fato é que a política é dinâmica. Você sabe bem disso, as pessoas que nos acompanham sabem bem disso. E o partido não pode ficar para sempre lembrando apenas feitos passados, mas ele tem que continuar mostrando, continuar renovando suas promessas, suas propostas, sua forma de trabalhar. E me parece que, na segunda década deste século em diante, o partido acabou tendo tucanos de alta plumagem, que tinham o controle da máquina partidária e que não deixavam as lideranças que vinham emergindo se destacar, ocupar espaços de destaque. Faltou essa capacidade de renovação. E aí, com isso, nesse contexto, você acabou envelhecendo o partido, envelhecendo o discurso, envelhecendo as bandeiras e o PSDB ficou para trás nessa história. Eu espero, claro, que o partido retome, se reconstrua, sem sombra de dúvida, mas eu sou muito cético. Até porque as primeiras medidas, elas não demonstram isso. E aí eu vou pegar um exemplo. Já se falou aqui, se foi falado pelo novo presidente, pelo Marconi em perigo, não, São Paulo vai ter que ter candidato próprio. E aí, quais são os nomes que são colocados? Colocado Andréa Matarazzo. Pode ser um ótimo quadro, pessoa correta, digna, não tenho nada contra ele. Não está no PSDB. Não está no PSDB, mas ele viria nesse contexto para o PSDB. Mas é um quadro, foi ministro do Fernando Henrique, é um quadro que remonta àquele PSDB mais antigo, José Aníbal. Igualmente, um quadro merece o respeito, mas é um quadro mais antigo. Eu vejo que falta para o PSDB uma dificuldade de virar o calendário de 2010 para frente. O calendário do PSDB parou em 2010 e não consegue andar mais. É o que você falou, Andréa Matarazzo talvez tenha sido o melhor prefeito que São Paulo não chegou a ter. Mas profundamente o município faria uma grande gestão. Mas o que você disse, Cadê os jovens? Cadê a rapaziada aqui? Estamos vendo surgindo em outros partidos. Ricardo Rous, nesse país polarizado, em que você tem que ser direita ou esquerda, como é que fica alguém que tenta se situar numa posição conciliatória entre os dois partidos? Nesse momento, continuará o PSDB a assumir um papel inusitado na sua história de coadjuvante? Olha, Capês, eu acho que sim. Infelizmente, eu acho que sim. Eu acho que depois da primeira eleição do presidente Lula, do Lula 1, ou seja, terminado o governo Fernando Henrique Cardoso, iniciado o governo Lula ali, o PSDB fez um teatro das tesouras muito grande com o PT, chegando ao ponto de não saber de fato o que o PSDB defende hoje em dia. Então, se sufocaram novas lideranças, não cresceram novas lideranças, se confundiu boa parte das ideias do PSDB com ideias do próprio PT que estava ali, tanto que muitos dos líderes da época do PSDB, do final do governo do Lula 1, hoje estão fazendo parte do governo Lula. Enfim, o PSDB precisa realmente, já está no fundo do poço, precisa buscar energias da onde não tem, no momento polarizado, onde eu acho que não tem esse espaço tão grande assim não para o PSDB. Hoje nós ainda estamos vivendo uma forte polarização e vai ser muito difícil, muito desafiador para o Marconi Perillo, presidente do PSDB, resgatar isso, dito muito bem aqui pelo nosso colega, que ele não vem dando esses sinais para as próximas eleições de 2024. Boa sorte para o Marconi. Rica Mello, os partidos de esquerda dizem que o PSDB apoia o projeto neoliberal do capitalismo, da economia liberal à moda de John Locke sem controles. Os de direita dizem que o PSDB são uns esquerdinhas, que são socialistas. Então, para a esquerda é neoliberal, para a direita é socialista. Nesse ponto, há uma crise de identidade do PSDB num país polarizado pela vergonha de aceitar suas próprias bandeiras, que são bandeiras, sim, liberais, de economia liberal, de privatização, de parceria público-privada. Olha, professor Capês, é triste dizer, na verdade, a gente está discutindo sobre um partido que, na verdade, não existe. Não dá nem para dizer que o PSDB é mais um partido. O PSDB que nasceu na costela do PMDB. Também não precisa acabar com o partido assim também. Eu vou fazer uma construção. Ainda tem um registro. Eu vou fazer uma construção. Mas vamos lá. Percebeu que nasceu na costela do PMDB, que teve uma punjança muito grande, que controlou São Paulo, governou São Paulo por 30 anos, acabou de sair de São Paulo, e que hoje tem 14 deputados e dois senadores. Realmente, o partido foi se apequenando. E o que aconteceu? Aconteceu dois fatos muito importantes que todos nós aqui já trouxemos. Um, o crescimento da extrema direita. E dois, essas disputas, essas brigas, essas traições internas em um partido que foi perdendo a identidade. Porque hoje, essa identidade moderada, o brasileiro sempre foi moderado. O brasileiro é aquele que você pergunta, tá bom? Ele fala, tá mais ou menos. Quando o brasileiro fala que tá mais ou menos, é porque tá horroroso. Você não gosta daquilo. Então, o PSDB, ele conseguiu sempre ter essa cara um pouco até do brasileiro. Até o PT, ele era uma esquerda moderada. Então, o Brasil tinha uma esquerda moderada e uma direita um pouco moderada, um centro moderado. Isso acabou. E agora, a gente tem uma polarização. E o PSDB não se encontrou nesse espaço. E, sinceramente, a gente tem o quê? Tem dois bons quadros mais novos que podem trazer alguma coisa diferente que é Eduardo Leite e Raquel Lira. Então, só que os caciques do PSDB, você sabe que já nem tem mais disputa com cacique do PSDB? Porque hoje, eles não estão na política, ou eles, sei lá, alguns já até faleceram, nem estão mais por aqui. Então, de fato, o PSDB, e é uma pena, é uma pena, porque foi uma força importante para o Brasil, importante para o desenvolvimento do Brasil dos últimos 20 anos. Eu torço, é mais um papel difícil aqui, presidente do PSDB. Agora, na própria discussão aqui, na convenção do PSDB, a Aécio Neves ganhou a presidência do Instituto que recebe 25% do fundo partidário. Aécio Neves que, em 2014, já ajudou a acabar com um pedaço do PSDB. E o Dória, que fez um ótimo governo depois em São Paulo, também, pessoalmente, para ele, foi um bom governo, ele fez muito bem, mas para o partido também foi um hecatombe. ou seja, o PSDB, ele precisa se reinventar e, não sei não, se uma mudança de nome, mudar, voltar para a sua fundação, voltar ao entendimento de qual que é o seu papel na sociedade e esse papel mais liberal, um papel até mais à direita do que o PSDB foi se mostrando ao longo do tempo. Quem sabe não é esse o caminho para o PSDB ressurgir. Vai ser difícil pegar essa mola e subir. Vai ter que trabalhar muito. e ir para o PSDB.